E aí galera, beleza? Tô aqui de volta com o nosso The Eyes, né galera? Desculpa pela demora, mas... Voltei. Então galera, tô aqui de bebê. Maia, acabei de nascer aqui. Tá à noite como sempre, né? Já tá 8h30 aqui da noite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu sou um bebezinho ainda, né galera? Fazia tempo que eu não jogava de bebê. Vamos tentar sobreviver, né galera? O máximo possível aqui. Tô aqui na área dos ninhos. Parece também que tem... Um par aqui, galera. Que tá gritando loucamente aqui. Tá chamando os predadores aqui. Não adianta. Sempre tem que ter um, né? Beleza? Se eu não me engano, são 4 mais, galera. Tem essa aqui, que é minha mãe, que já é adulta. Tem esse aqui. E vou ver um, né? Tá dentro do link, loucaço. Beleza. E tem outros dois pra lá, galera. Agora eu não sei. Eles foram naquela direção. Foram atrás do comigo, provavelmente. É fã do comigo, eu tô com fome. Beleza, galera. Beleza. Então, que vai. Tem bastante gente jogando agora. Vamos ver se... A gente vai conseguir sobreviver em paz aqui. Ou algum carnívoro vai vir aqui. Tentar nos caçar, né? Ainda mais o maia-sauro, né, galera? Que é um dinossauro tão forte assim. Então, tem que ficar bastante esperto. Beleza. Vamos alimentar aqui. Ó, tá vindo... Ó, o outro maia tá voltando. Deixa eu ver. Eu não sei onde que a gente tá, galera. Mas, pelo jeito, tem um... O gente tá perto do rio ou da praia, galera. Pelo som que fez ali. Deixa eu ver. É, tem um maia ali. Tem outro maia adulto, galera. São dois adultos, então. Ó, e é o para também. E o... Ali, ó. Acabou de passar o para. Nossa, são dois para adultos. Eu vi o venil. Ô, louco. Nossa. Aí sim, galera. Aí sim. Tirar a visão noturna aqui. Aí, galera. Não consigo identificar que lugar que a gente tá. Ah, pelas árvores ali. A gente tá no pântalo, galera. Acabei de ver ali. A gente deve estar em alguma área do pântalo aqui. Então, tem que ficar esperto com o espinossauro, galera. Bora, onyx, com mimos, né? Vamos deitar aqui, galera. E ver. Esperar um pouquinho. Passar o tempo aqui. E a gente volta. Aí, galera. Acabamos de voltar aqui. Aí, galera. Alguém já viu o maia sem corpo, só de cabeça? Aí, pra vocês. Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza. 99%. Estamos quase dando gron, galera. Levantar aqui. Boa. Beleza. Então, pessoal. Tem mais dinossauro aqui. Eu achei que não tivesse. Tem um ninho de... Paxiophelossauro aqui pra baixo. Também tem um de trike, galera. Lá mais perto do rio. E aqueles paralíxos chamaram filhotinho, galera. Então... Tá começando a povoar ainda mais. Deixa eu me alimentar aqui, ó. A gente dá gron. Aí. Boa. Então, uma dica, galera. Antes de você estar jogando como bebê que nem eu aqui, né? Antes de dar o gron, sempre se alimenta aqui. E quando você der o gron, vai perder comida lá. Pra vocês verem. Deixa eu alimentar aqui de novo, aqui. Aí. O gron? Boa. Eu chamei todo mundo, galera. É o que eu disse pra vocês. O ninho dos... Dos para, né, galera? Tem até um maio ali. Isso aqui tá fazendo ali. Acho que esse rebeliu, galera. Contra a nossa espécie. Deixa eu ver aqui. É, já tem dois ninhos aqui pra chamar. Tem um filhote aqui? É, parece que não. É, eu tô ouvindo filhote, galera. Mas eu acho que não deve ser esse ninho aqui, não. Deixa eu ver. Beleza. Aqui tem um ninho dos paques. Nossa, galera. Tem um filhotinho aqui. Uma da amizade. São dois filhotinhos. Legal, galera. Bem difícil de se encontrar, galera. Dois filhotinhos. Uma da amizade. Eu sou maior que a mãe dele, galera. Beleza. Dois filhotinhos de paques, galera. Nossa, bem legal. Gostei, galera. Gostei. Deixa o vazado aqui, galera. Vai que a mãe dele se irrita comigo. Beleza. Vamos dar uma farejada aqui. Por enquanto, não escutamos nenhum caí, galera. Nenhum dinossauro. Só o herbivos aqui mesmo, né? Então, acho que a gente tá bem sossegado. O cara veio me dar uma dura aqui. Beleza. Vamos farejar. Eu achei que a gente estivesse perto da água. Pelo jeito, não. Vamos... Pera aí. Vamos chegar a visão noturna aqui. Vamos ver se consigo enxergar melhor. E aí, galera. Não tem água aqui perto? Mas que isso? Fizeram o ninho longe da água? Beleza. Vamos descer aqui. Mas, galera. Não entendi isso. Fizeram o ninho longe da água aqui. Beleza. Vamos ter que dar uma explorada aqui, galera. Não vai ter como. Vamos começar a tomar dano de sede. Vai fazer o quê, né? Beleza. Vamos... Ó, tem mais um para pra cá. Aí, galera. Deve ter água pra algum lugar aqui, já que tá começando a aumentar essa vegetação do pântano aqui, né? Também é uma dica, galera. Sempre que vocês veem essa vegetação aqui, com essas árvores aqui, que você se posa aqui, quer dizer que você tá entrando no pântano. Beleza. Vocês vão freijar aqui. Ó, para. Para até ali. Beleza. Nossa, galera. Tem bastante comida aqui, mas... Não tô vendo a água, mas o que que é isso? Vamos ver. Certo. Tem comida pra cá. Certo. A área dos ninhos fica ali. Olha, galera. Acho melhor eu voltar lá e voltar depois. Vamos ver. Beleza. Pra cá. Vamos voltar lá. A gente fica mais seguro, né, galera? Pelo menos até amanhecer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já tá quase amanhecendo. Fica e meia. Vocês vão voltar pra cá. Pode ser que tem algum dinossauro ali também, né, galera? Vai saber que tem algum dia nos observando, né? Pode ter um Uta. Um Card, né? Um Cerata e tal. Vamos ficar esperto, né, galera? Provavelmente deve ter, né, galera? Pelo som que a galera tá fazendo aqui. Acabou de dar o Grom aqui. Boa. Acabou de dar o Grom pra Dutra. Opa. Achei que você vai escutar do Rex, galera. O Rex. Tem três Packs aqui. Nossa, mas tem uma... Isso, galera. Tem uma migração inteira de Packs aqui. Ah, alô. Olha, galera. Também tem Drill. Vai ter um Ninho aqui. Também tem Drill, galera. Só que eu acho que ele saiu daqui. Forou pra outra área. Vamos deitar aqui perto do nosso Ninho. Beleza. Já tá quase amanhecendo. Certo. 49%. Demorou um pouquinho pra gente ficar adulto ainda, galera. Mas... É isso aí, né? É, pessoal. Já amanheceu aqui. Finalmente é depois de uns 100 anos, galera. Quase 10 horas da manhã. Já tô 60% aqui juvenil, né? Logo, logo já tô chegando na área adulta. Como vocês podem ver aqui, né, galera. Tem Ninho de Pá aqui. E de... De Para, no caso. Para-sal. E de Maia, galera. E também tem um Drillzinho ali. Mas eu acho que ele é macho. Porque ele não fez o Ninho, né? O Diabo, no caso, é o Terceratops. Foi embora, né, galera? Agora já descobriu onde a gente tá. Lá em cima, lá. No caso, nessa direção aqui fica a Queda, né? Que é outra área do Ninho do jogo. Mas é mais conhecida, né? Ali o Drill, galera. Aqui já é o lugar mais isolado que a gente tá, galera. A água tá ali na frente. Tá bem tranquilo aqui, galera. Ninguém nos atacou. Já faz um tempinho que eu tô jogando aqui. Como vocês podem ver, tem muito Ninho aqui, galera. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito Ninho, galera. Dois Ninho de Para. Todo mundo reunido aqui. Esse Maia aqui é Desertor, galera. Eu abandono esses Pés e esqueci o Para agora. Vai entender, né? Aqui o Ciotinho de... O Axial Flossar, né, galera? Ainda não crescendo muito. É. É que ali é, mãe. Que ali é igualzinho. Legal, né, galera? Manda amizade, manda amizade. Calma. Tem outro Ninho aqui com... Com dois ovos. Beleza. O outro Maia tá bem ali. No caso é só o Maia adulto mesmo, galera. Eu achei que fosse dois, mas é só a... Nossa, matriarca só. Não tem um macho, no caso. Beleza. São dois Para. Para. Ovos adultos, né? Ah, tem outro Vino ali. Tá louco. Esses caras são escandalosos demais, galera. Mas eu até estou querendo chamar os carlinhos para cá. Tá louco, hein? Vai entender, né, galera? É bom que tem uma sorte de comida aqui, né, galera? A água está ali perto. Achei que estivesse longe, mas está do outro lado ali. Então está bem tranquilo, galera. Está bem de boa. A pessoa viveu sossegada aqui. Porque a coisa os pares vão ser atacados de olho. Estão voltando? Sei lá, galera. O que estão fazendo? Agora, eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo mais curto, né, galera? Mais de boa hoje. Sem muitos ataques, né? Sem muita ação, mas... É que tem ação também não é só ação, né, galera? Mas é isso aí, galera. Vamos passar aqui debaixo dele? Boa! Vamos deitar aqui no nosso link. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem que vai demorar. Se puder curtir e compartilhar, galera, o canal com o seu amigo, ele vai ajudar bastante, galera. A gente a crescer e a chegar a essa meta de 1500 até o final do ano. Vai ser muito legal. Então é isso aí, galera. Fique com esse grupaço aqui. É isso aí, galera. Alô! E aí E aí E aí